Você que sabe o gigante que o Vasco foi, foi, porque hoje não é mais, essa é a verdade, o time é uma porcaria, o time é uma bosta, vocês estão de sacanagem, vocês vão à merda, vocês vão à merda, porque isso não é papel de homem, tem vergonha na cara, assumam a incompetência, é sim a 777, a culpada, porque denegou poderes para pessoas incompetentes, que não sabem dirigir, o Vasco não tem nem meia, porra. Nem meia tem, pergunta o Gerson aqui, que é o maior especialista mundial de meio campo, sabe, como é que o time pode jogar sem meio campo? O Vasco joga assim um tempão, é uma zona, é uma bagunça, e pedir paciência ao torcedor do Vasco, vocês deviam ter vergonha na cara e pedir demissão. Ninguém aguenta mais, eu não aguento mais, Heraldo, e peço pelo amor de Deus, a direção da Super Rádio Tupi, que me tire de jogos do Vasco, porque é difícil aturar uma desgraça dessa, sem ter uma, tomar um partido, Heraldo. Eu vou tomar partido do Vasco, do Botafogo, principalmente, do Flamengo, do Fluminense, mas em se tratando de Clube Regata Vasco da Gama e Botafogo, não tem como deixar minha paixão, paixão e amor muito grande que eu tenho por esses dois clubes. Obrigado.